Olá, amigos traders e investidores. Sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e este é mais um vídeo de acompanhamento do projeto Investindo na Prática, que é um projeto onde todos os dias eu compartilho operações de swing trade feitas com capital exclusivo para o projeto. O objetivo é mostrar que é possível ter lucros consistentes na Bolsa de Valores operando poucos minutos por dia, em torno de 10 minutos por dia. E a meta do projeto é bater o Ibovespa no longo prazo, algo que nós temos feito aqui há quase quatro meses. Bom, hoje foi um dia ruim para o projeto, a maioria dos papéis caindo, foi um dia de queda na Bolsa. Bolsa se segurando aí no alto aqui do precipício, a gente não sabe se vai cair agora ou se vai romper e voltar a subir com a mesma força de antes. E os nossos papéis hoje sofreram bastante, a maioria deles caíram e tivemos uma queda aqui no portfólio em torno de 1,38%. Para vocês verem que mesmo as melhores estratégias, mesmo os melhores setups, tem dias ruins, tá? Não existe estratégia que dá lucro todo dia, toda semana, o tempo todo. Mesmo com dias como esse, a gente vai ver a planilha de acompanhamento, isso aqui não afetou em nada a nossa performance total. Continuamos batendo o Ibovespa aí de longe, com uma rentabilidade bem acima do Ibovespa. Bom, vamos ver aqui alguns papéis que deram saída. RADL, olha só, RADL teve esse Kendo horrível aqui, ó, de queda, Kendo forte, né? Praticamente uma Arubosu aqui de baixa, mas ainda não deu saída, a saída tá no final do canal aqui. Vamos olhar aqui, ó, o Ciel deu uma saída, ó. Se a entrada foi aqui atrás, ó, vamos encerrar com um pouco mais de 10% de lucro, tá? Gostaríamos que ela parasse aqui e logo depois desse Kendo ela continuasse subindo, né? Que fosse apenas uma correção, mas ela acabou descendo bem mais. Olha só, ela chegou na região desse topo anterior aqui, ó. Chegou nessa região do topo anterior. Talvez ela até segure aqui, mas aqui já é tarde pra gente, né? Já deu saída, então, fechou fora da banda aqui e a gente vende o papel. Então, saída em Cielo. Então, Cielo, vamos ver, Eduque, Alicam, Lojas Renner. Lojas Renner foi um dos últimos papéis que a gente entrou, ó. Logo em seguida, 3 quintos de baixa. Isso aqui é bem ruim. Bepak 11, outro papel dando saída. Fechando fora, né, abaixo aqui do canal Doncha. Então, isso aqui configura uma saída em Bepak. Dois papéis saindo, então. Azul. Ambev. Ambev bem longe ainda. Grandene. Totos. Totos ainda longe aí, com um bom lucro, né? Entrada foi aqui atrás. YouTube. YouTube também, ó. Um belo movimento, né? Mais ou menos aqui, ó. Opa. Vamos lá de novo. Mais ou menos em torno aí de 15, 16% de alta e bem longe aqui do stop, da saída ainda. YouTube. Petrobras. Petrobras também longe. BBAS. Amar. Vamos supor, a partir do que foram os papéis que subiram, né? Então, a gente tem Marisa. Marisa tá sendo a nossa estrelinha, né? Ó, 38% de ganho. Aproximadamente 38% de ganho. Desde a nossa entrada aqui em... Em mais ou menos um mês. Menos de um mês, né? Entrou dia 14. Isso. Menos de um mês. 30 e poucos por cento de ganho. Copasa. Copasa aí consolidada aí há tempos. Eletrobras. Com bom lucro aí. VVAR, ó. Entramos aqui, ó. Estamos com 16% de ganho. Movimento forte aqui, fazendo uma correção. Esse martelinho aqui, talvez seja a retomada do movimento de alta. Vamos aguardar pra ver. Magalu. Magalu no mesmo lugar. Não saiu aqui dessa região, né? A gente entrou após essa... Esse candle forte, que é esse Marubozu de alta aqui. Mas começou a andar, voltou e tá congestionado aqui. Vamos torcer pra isso aqui. Esses dois candles aqui, ó. São candles altistas nessa sequência, né? Vamos torcer pra retomar isso aqui e voltar a subir. E finalmente, Kozan. Kozan fizemos a entrada e nem está corrigindo, ó. Continua tendência forte aqui de alta. Vamos torcer pra continuar. Então, dois papéis saíram, né? Que foram Bpac, fechou fora, e Cielo. Saíram dois papéis e vão entrar agora... Vai entrar um papel que é CBFG, grupo... O que que é isso aqui? Grupo CBF. Então, esse grupo CBF aí, ó. Tá meio esticado o movimento. O ideal teria se desse essa entrada aqui, né? Olha só. Desce essa entrada e já subiu 27%. O movimento muito bom, né? Mas, aqui, a gente não faz análise subjetiva, né? A gente entra no papel que deu entrada. Ó, talvez esse aqui... Esse candle forte aqui, ó. Rompimento dessa região de topo aqui, ó. Pode ser que ele vai buscar o topo histórico. Se for até o topo histórico, tem aí uns 40% de alta aí, ó. Pela frente. Vamos torcer pra que seja isso, né? E mesmo com o mercado corrigindo, ele não corrigiu. Reparem só. Esses últimos dias de queda do mercado, ó. E ele continua subindo, ó. Todos os dias aqui, rompendo topos. Então, o papel que tá bastante forte, né? Então, entra pra nossa carteira CBFG. E sai Bpac e Cielo. Vamos dar uma olhada na planilha? Olha, planilha de acompanhamento. Projeto aqui, que já chegou a ter 20 e poucos por cento, né? Caiu aqui nesses últimos dias pra 18%. Enquanto o Ibov caiu também pra 7% de lucro. Estamos aqui... Aqui que é o nosso foco, ó. Esse delta aqui, ó. Nossa rentabilidade acima do Ibov. Acima do Ibov em pouco mais de 11%. Aqui são as nossas operações, né? As duas que saíram foi Bpac e Cielo. O Bpac tá aqui, né? E Cielo saiu no lucro. Cadê Cielo? Essa aqui, ó. Encerraram essas duas. E os demais papéis, a gente continua posicionado. Aqui o capital pra cada um. E aqui é a curva de capital. Deu uma lateralizada aqui, ó. Nos últimos dias. Início agora de junho. Tava subindo bem. Agora deu uma lateralizada. Mas o importante é o todo da curva, né? A gente vê que é uma curva crescente aí e batendo o Ibov, que é o mais importante, que é a meta do projeto. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Muito obrigado e até mais.